Olá pessoal, hoje eu tô aqui no shopping e eu tava lá passando uma natalzinha e olha o que eu encontrei Eu encontrei a nova LOL Surprise Makeover Series Ai gente, que demais E ó, eu não vou nem esperar eu chegar em casa, eu já vou abrir a LOL agora aqui, gente, dentro do shopping E eu vou abrir ela aqui agora Então, vamos começar Gente, essa LOL aqui, eu acho que ela vem com cabelo de verdade Eu vou abrir aqui o zíper, mal ganhei uma bola de ouro Ó, gente, eu vou abrir aqui o zíper E agora, vamos aqui tirar o primeiro papel Eu vou segurar aqui minha perna, que eu tenho aqui uma sacolinha aqui Pra eu colocar todo ali E... pera, não vem nada aqui não, dessa vez eu pegar a roda A gente pode pegar a roda É, pera, não vem nada aqui no primeiro não Então vamos agora abrir o segundo zíper Ó, gente, esse daqui é bem bonitinho Então, com essa LOL aqui na frente É bem lindo O segundo zíper Gente, pelo menos dessa vez eu não tô tendo tanto problema com zíper Dá pra vocês... Olha... Pera... 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 Pera aqui, ó gente E só vem dois zíper, só vem dois zíper mesmo Que é um bem aqui papel, pera aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou colocar aqui tudo aqui no lixo Mesmo que a gente sempre vem, de verdade Umas discussões aqui Olha o que que vem... É um espelho, ó gente Bem bonitinho E o espelho eu vou colocar onde que eu coloco o espelho Aqui do lado Eu vou colocar aqui Aqui, ó Vou colocar aqui Cadê? E também veio... E esse daqui Eu vou ver o que que é, deixa eu ver Ó... Aqui tá a câmera Ó gente Ó, bem bonitinho E deixa eu ver se dá pra eu ver com alguma coisa Não, eu tô... Eu acho que isso daqui é adesivo É gente, eu acho que isso daqui é um adesivo Adesivo E agora... Ó gente, esse daqui é o nosso cu E o nosso cu é... É um bad hair day Ó Bem bonitinho E agora a gente chegou a hora mais esperar de abrir a nossa bola Uma cápsula, a bola? Bola não, é a cápsula A primeira surpresinha é... Vamos ver o que é É só a alça mesmo É a alça E eu vou colocar aqui E isso daqui eu não sei o que que é É, é mesmo É pra colocar a boneca em pé A produção tá certa Eu vou colocar aqui Eu não tô conseguindo abrir... Aí, consegui! Nossa gente, olha o tanto surpresa que veio Ok, gente, ó Se não der pra ouvir Desculpa Porque... Eu tô aqui no shopping Então eu tenho muita música Eu tenho muita conversa Sabe? Tem um monte de coisa Olha a roupa, gente A roupa aqui da boneca Tá toda brilhosa Meu Deus A roupa tá bem brilhosa Ela tá bem glittery Como é que a gente fala que glittery Vamos abrir agora a segunda sacolinha E veio o sapatinho Gente, agora eu preciso tomar muito cuidado Pra eu não derrubar nada Porque eu tô aqui no meio do shopping Então se eu derrubar aí já era Olha o sapatinho que bonitinho Agora vamos aqui abrir essa sacolinha Vamos ver o que que vai vir aqui dentro Aqui dentro veio Ó, gente Veio um laço Olha um laço Ó Bem bonitinho Coloca aqui E agora a última sacolinha veio Veio um rola, gente Olha que bonitinho Coloca Bem fofinho E é, agora O que que eu vou colocar aqui Ah, não Ah Agora eu vi por onde que abre Tava abrindo pelo lado errado Mas pelo menos eu Eu peguei outro jeito Gente, eu vou aqui Ver aqui o colecionador Vou mostrar pra vocês Olha o colecionador Dessa série Você sabe qual que eu vou ganhar? Pra você olhar Pra você olhar Qual que eu vou ganhar Eu ainda não Vamos ver, gente Eu tô colocando aqui dentro Mas aqui lá Não vai por isso Não Ok Antes de tirar a nossa LOL Deixa eu pegar esses necocos Ela tá colocando toda dourada Então, gente Ela vem toda dourada Minha bola tá toda dourada Minha bola é dourada Será que ela é rara? Gente, imagina se ela for Aqui, deixa eu tirar aqui Esse necocos aqui Pra eu poder abrir Tem coisa aí dentro? Ah Eu acho Ah, não Nossa Não sei Eu acho que é Ah, é mesmo pra fazer Aquele stylist no cabelo Pra, tipo, colocar Pra... Ah, sei lá Gente, eu esqueci o nome Mas é bem Lá, deás Essa série Agora chegou a hora mais Mas mais esperada De todas Que abrir a nossa LOL Gente Olha Será que é uma ultra rara? Será que ela é rara? Vamos ver, não é? Vamos ver Nossa, gente Imagina se ela for ultra rara E mesmo se ela for rara Eu vou amar Porque Até agora Eu não tenho Nenhuma LOL Como que eu vou falar? Rara Ou ultra rara Sabe? Eu só tenho mesmo Das bolas De bola grande Sabe? Que eu comprei Claro que vai vir uma Rara ou ultra rara Ó, gente Olha aqui o copinho E agora O cabelinho Ó, gente Que estranho Pensei que eu vim cabelo Bem estranho Chega essa série O meu cabelinho Gente Ai Gente Eu tô aqui vestindo Minha LOL Deixa eu só Colocar aqui a roupinha Tá difícil aqui Gente Se vocês não conseguirem Me ouvir Desculpa, tá? Eu vou falar isso de novo É porque eu tô aqui No shopping Então, tipo Tem música, sabe? Tem pessoas conversando Então é bem difícil, né? Não é tipo Igual quando eu tô No meu quarto, sabe? Vamos lá Aí Gente Agora que eu vi Que dentro De uma dessas daqui Vem uma madeirinha Bem bonita E toda rosinha Gente Deixa aqui O meu colecionador Nossa Eu ganhei Uma rara Uhul Aqui, ó Rara, gente Ó Rara Ai Parece que só as que não são raras Que tem cabelo Que injusto Ai Meu Deus Isso é tão ilustro, gente Então é isso mesmo Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clique aí no gostei Não esquece de se inscrever no meu canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Mua Mua